Vamos começar, então. Bom, eu tinha combinado com vocês de hoje a gente conversar sobre o sinal do halo e o sinal do halo invertido. Então, só recordando, e vocês vão ter paciência às vezes, eventualmente a gente vai voltar de novo ao mesmo assunto. Eu lembro que essa reunião, embora tenham várias pessoas muito experientes, mas, em princípio, as discussões são feitas para residentes. Então, eu acho que faz parte do aprendizado a gente voltar a assuntos que a gente já discutiu, porque os conceitos vão sendo reforçados. Então, a ideia, o sinal do halo, basicamente é isso que a gente vê aqui. É um nódulo ou uma massa, eventualmente uma consolidação, e com densidade de partes moles e circundada por um halo em vidro fosco. Então, esse é o sinal do halo convencional. É um sinal mais antigo. E, posteriormente, foi descrito, então, o sinal do halo invertido, que, como o nome diz, é o contrário. A gente tem o centro em vidro fosco, ao invés de denso, como no sinal do halo, e a densidade maior na periferia. Então, é uma área de vidro fosco que é circundada por um anel de consolidação, que pode ser completo e pode ser parcial. Não necessariamente tem que fechar o círculo para, conceitualmente, ser chamado de sinal do halo invertido. Então, a gente vai começar discutindo algumas coisas sobre o sinal do halo. A primeira coisa é que é um sinal, em princípio, extremamente inespecífico. A gente vê, por exemplo, nessa lista aqui, causas as mais diversas infecções de todos os tipos, fungo, vírus, bactéria, micobactéria, parasitos, doenças neoplásicas, carcinol bronquiloveolar, linfoma, metástase, escápose, e doenças também inflamatórias não infecciosas, tipo Wegener, pneumonia e organização, outras doenças. Ou seja, o leque de etiologias é muito grande. Então, por conta disso, é considerado um sinal muito inespecífico. E, de novo, eu lembro a vocês, eu afirmo, que radiologia sem clínica é uma coisa de pouco significado. Quer dizer, eu sempre chamo a atenção que o radiologista tem que tentar conhecer algumas coisas de clínica para fazer o trabalho dele mais bem feito. e ter esse contato com o médico, com o pneumologista, com o clínico, porque essa troca de informações vai ser muito importante. Mas o radiologista tem que entender as informações que o clínico está dando. Não adianta o clínico dizer que tem um hemograma assim, assado, se o radiologista não tem a menor ideia do que ele está falando. Então, essa junção de informações é que leva um diagnóstico mais preciso. E esse caso aqui, esse primeiro caso aqui, a gente vê pequenos nódulos e vários deles com focos em vidro fosco ao redor. Então, vários nódulos com sinal do halo. E quando vai se ver o paciente, era um homem que tinha febre, que tinha febre alta cinco dias. E essas alterações na pele, principalmente no tronco. Então, juntando esses dados, isso é um caso de varicela, uma doença viral fazendo esses nódulos. Vou dar uma primeira dica para vocês. Quando a gente tem nódulos com sinal do halo nas doenças virais, é muito mais comum que eles sejam nódulos pequenos como os que a gente está vendo. Dificilmente eu vejo em doença viral nódulos grandes com sinal do halo. Normalmente, eles são de pequenas dimensões, como a gente está vendo aqui. Vejam, vários deles, pequenos nódulos com vidro fosco em volta. Se eu visse só essa tomografia, teria muita dificuldade de organizar as hipóteses. Pensaria em doença viral por conta desse conceito que eu estou passando. Mas o diagnóstico de varicela é feito juntando esses dados clínicos. E a gente vai ver em vários casos que isso se repete. Esse caso, por exemplo, era um homem de 30 anos, era um veterinário, e que vinha 15 dias com dor abdominal incólica, diarreia, prostração, fadiga e febre. E apresentou essas duas lesões, ele tinha duas lesões dos nódulos com sinal do halo. Vejam que o foco central é maior do que aqueles da doença viral que eu mostrei antes, mas uma lesão muito inespecífica. Vamos ver o que ele tinha mais de clínica. Bom, primeiro ele era veterinário. E segundo, ele era exposto profissionalmente, ele tinha sido exposto profissionalmente, a caturritas. Caturritas é um tipo de periquito. Esse termo é mais usado lá no sul, nesse caso é lá do Bruno, no Rio Grande do Sul. E ele tinha, então, sorologia positiva para a clamídia piscitace, que é o agente da piscitacose ou ornitose. Então, o diagnóstico foi feito por conta dessa associação com a atividade profissional dele e a sorologia positiva para a clamídia. Esse caso, eu sempre coloco embaixo a referência, quando a gente publicou o caso, até casos de literatura, a referência, porque se alguém quiser depois ler mais sobre o assunto, se informar melhor, nesses artigos as informações são mais completas. Esse aqui foi um outro grupo, um caso interessante, até que chegou a mim por conta do Felipe Von Han, que está participando aí da reunião. E era um acampamento de soldados, eram seis soldados no acampamento militar, e eles começaram a se queixar de febre, de mialgia, de prostração, cefaleia, ou seja, sintomas vagos, mas de uma infecção respiratória. E aqui a gente tem dois dos seis casos, esse era um rapaz de 22 anos, esse um de 28, e mostrando nódulos grandes, mas com halo em vidro fosco. Então, certamente uma infecção que contagiou vários desses soldados, e nesse acampamento eles tiveram contato com capivara e com ovelhas. E aí o PCR foi positivo para Coxiella Burnett, que é o agente da febre Q. Então, isso foi uma microepidemia de febre Q que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Então, aqui o nome do doutor Felipe, que trouxe esse caso, e a gente acabou publicando esse material. Então, são coisas que, em princípio, não tem nada de característico nas imagens tomográficas. Como esse aqui, um paciente de 16 anos, iniciou um quadro de febre, gastralgia, com diarreia, vômitos, e a tomografia mostrou esses vários nódulos, também alguns deles com halo em vidro fosco. E essa clínica, era um menino de 16 anos, e essa clínica iniciou-se uma semana depois dele ter nadado numa lagoa. E uma lagoa que tinha relatos epidemiológicos de ter, ser um foco de esquistossomose. Então, por conta disso, ele acabou evoluindo para uma biópsia pulmonar, e a biópsia pulmonar mostrou isso aqui, um granuloma e dentro o esquistossoma. Então, o diagnóstico histopatológico da, de um caso de esquistossomose aguda, adquirida por ele ter nadado numa lagoa contaminada. Ou seja, eu mostrei várias infecções pouco comuns, onde o diagnóstico foi feito, quer dizer, pela suspeição clínica, e por ou biópsia ou por sorologia. Lembrar a vocês que a paracoxidioidomicose também pode se apresentar com esse aspecto. Hoje, a gente está vendo descritos alguns casos de COVID também se apresentando como nódulos com sinal do halo. O Felipe Nobre, que falou com a gente no início da aula, lá de Santa Catarina, ele já acompanhou um outro caso também com esse aspecto. Outras coisas clínicas são extremamente importantes para direcionar o diagnóstico. Isso aqui é uma delas. Esse caso era um paciente com leucemia aguda, tinha no hemograma neutropenia febril. Pacientes com leucemia aguda e que faz neutropenia febril, a grande hipótese diagnóstica é doença fúngica angio-invasiva. Então, esse paciente aqui, aliás, são dois pacientes, desculpem, com o mesmo aspecto de nódulo grande, halo em vidro fosco, nódulo, vidro fosco maior, pegando uma extensão maior de lobo superior. E nesse caso, essas doenças fúngicas angio-invasivas, o vidro fosco acontece por conta de hemorragia. Isso aqui é a peça de um dos casos, mostrando o nódulo e o sangue em torno dele, a hemorragia. Aqui embaixo, a mesma coisa, dois outros nódulos e muita hemorragia em torno deles. Então, quando a gente encontra essa associação de nódulos em vidro fosco em paciente imunodeficiente, esse caso com leucemia e com neutropenia febril, a grande hipótese é doença fúngica invasiva. E esse caso era aspergilose angio-invasiva. E vejam que interessante, na lâmina, como é que a gente tem informações, compreende o caso. Vejam, isso aqui na técnica convencional de hematoxilina e osina, a gente tem o nódulo e sangue em volta. Esse sangue é que faz o halo em vidro fosco. Quando a gente faz a coloração especial pela prata, a maioria desses fungos se coram pela prata, pela técnica de grocote, a gente vê as ifas do fungo no meio daquele nódulo central. Aqui no maior aumento, a gente vê o detalhe das ifas. E aqui essa lâmina, que eu acho que foi muito feliz, que mostra um vaso e as ifas do fungo perfurando a parede do vaso e invadindo. Por isso chama aspergilose angio-invasiva, ou doença fúngica angio-invasiva. Ela tende a invadir os vasos e aí faz infarto. Esses nódulos, na verdade, acabam correspondendo a infartos pulmonares por angio-invasão. Então aqui outras doenças fúngicas que podem fazer isso comuns em pacientes imunodeficientes. Aspergilose, candidíase, azigomicose e afusariose são as doenças que a gente mais frequentemente vê associado a esses pacientes imunodeprimidos. Mas agora vamos entrar em algumas coisas mais práticas. Na minha prática diária, quando eu vejo nódulo com sinal do halo num primeiro tempo, eu tenho três hipóteses que eu vou discutir com vocês. Uma delas é estoplasmose. Estoplasmose com muita frequência se apresenta dessa forma. Vejam, vários nódulos, pode ser solitário também, a gente tem vários casos solitários, vários nódulos com halo em vidro fosco. Então o paciente chegou com clínica de uma infecção ou de algo parecido, encontrou sinal do halo, a primeira coisa que eu suspeito é a estoplasmose. E a primeira coisa a ser feita é sorologia, estudo sorológico para descartar estoplasmose. Aqui um outro caso, aquele múltiplo, esse aqui é um nódulo solitário. Um nódulo único, todos confirmados sorologicamente. Mostrei para vocês, e não vou insistir muito nisso, que um outro diagnóstico que a gente não pode esquecer é metástases com hemorragia. Mostrei esse caso em aula anterior, uma mulher de 37 anos, tinha um hemograma normal, morava numa zona rural com morcegos próximos à residência, ou seja, mais elementos ainda para pensar nisso, mas a pesquisa de estoplasmose foi negativa. E ela tinha esses nódulos com sinal do halo, e isso eram metástases de um córeo carcinoma. Então, aqui o aspecto do nódulo com sinal do halo. Esse caso, mostrei também, um angiosarcoma com o mesmo aspecto de nódulos com sinal do halo. Então, são metástases com hemorragia. Esse outro caso, uma paciente que tinha uma grande massa na região anal, tinha sangramento, isso estologicamente era um melanoma, e ela tinha também metástases pulmonares com hemorragia. Então, aqui para a gente entender o que acontece. Isso em roxo são as metástases, e ali o sangue em torno. Então, fazendo o vidro fosco, envolvendo os nódulos mais densos, que são as metástases propriamente ditas. E aqui uma coisa que talvez seja a informação mais importante dessa primeira fase da aula. Isso aqui era um homem de 57 anos, assintomático, com esse nódulo grande, já quase uma massa, em vidro fosco, com esse conteúdo denso no interior. Então, também um aspecto de sinal do halo e que a gente sempre tem que pensar na segunda grande hipótese que eu ia falar, que é adenocarcinoma. Então, esses nódulos com sinal do halo, ou nódulos semissólidos, uma grande hipótese diagnóstica é o adenocarcinoma. Lembrando a vocês, o aspecto do adenocarcinoma, esse crescimento das células ao longo dos septos alveolares, e isso é que vai dar o vidro fosco, já que muitas vezes ele não preenche completamente o interior do espaço. Então, com esse ar dentro do espaço alveolar, ele só aumenta a densidade e dá a imagem em partes moles. Aqui, casos de adenocarcinoma, você vê que não há nenhuma, nenhuma, nenhuma diferença do que eu mostrei naquele outro distoplasmose. Então, é um diagnóstico que tem que ser levado sempre em conta. E aqui o aspecto, para a gente entender o que acontece. Vejam, a porção central não tem praticamente ar. As células tumorais ocuparam tudo e fizeram essa densidade maior. na periferia, a gente vê as células continuando a crescer ao longo dos sépticos alveolares, mas com muito ar ainda no interior. Então, isso dá a densidade de vidro fosco. Então, o nódulo central completamente homogêneo e na periferia, células, mas com ar dentro dos alvéolos, fazendo o vidro fosco. Então, a gente vê que o vidro fosco pode ser dado por várias coisas. Naqueles processos infecciosos que eu mostrei antes, exudato inflamatório, infiltração por processo infeccioso, por células inflamatórias. Nessas metástases, por sangue. E nesses adenocarcinomas, por células neoplásicas. Aqui, um outro caso, você vê que absolutamente é impossível fazer a diferenciação com os nódulos de outra etiologia, de outra etiologia inflamatória, especialmente da istoplasmose. E aqui, a outra dica importante, como esses casos de adenocarcinoma com esse aspecto, adenocarcinoma do tipo lepídico, ou antigo bronquíolo alveolar, eles têm uma evolução muito lenta, muito arrastada, isso permite que a gente faça o controle. Então, você pegou a lesão desse jeito, ficou na dúvida, pá, 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 é permitido que se faça um controle em três meses. E aqui, a gente vê o que acontece. Vários dessas lesões tendem a desaparecer ou a reduzir, e isso dá uma tranquilidade muito grande para saber, para dizer que não era um processo tumoral e sim um processo inflamatório. Veja aqui, três meses de diferença, como é que a lesão involuiu. Um outro caso, outra coisa interessante, é que vários desses processos cursam, inflamatórios, cursam com eusinofilia. Então, o achado de eusinofilia também é uma dica importante para dar uma certa tranquilidade. Veja, isso aqui era um rapaz de 37 anos, fez essa tomografia, tinha um nódulo lá com vidro fosco e, três meses depois, desapareceu completamente. Aqui, a mesma coisa, um processo inflamatório focal simulando o adenocarcinoma. Três meses depois, ele desapareceu. Mesma coisa aqui, mais complicado, esse sujeito tinha uma história de um câncer de laringe, mas a gente vê a involução do processo nesses três meses. Então, em relação ao sinal do halo, o que eu queria chamar atenção eram esses detalhes, a importância, quer dizer, primeiro, como é inespecífico, a importância da associação dos dados clínicos, laboratoriais, sorológicos, e a importância de ficar atento a duas condições que mais frequentemente a gente vê no nosso meio fazendo isso, que é a estoplasmose e é o adenocarcinoma. E a sorologia, sendo um dos primeiros exames a ser feitos quando não há outra evidência que direcione o diagnóstico, a sorologia para a estoplasmose, e a possibilidade de esperar três meses para fazer o controle, para ver que grande parte dessas lesões desaparece até sem um diagnóstico definitivo, um processo inflamatório inespecífico. Em relação ao sinal do óleo invertido, eu mostrei para vocês que era isso aqui, o vidro fosco, uma área de vidro fosco envolta por uma periferia mais densa de consolidação. Então, esse é o sinal do óleo invertido clássico. Ele foi descrito inicialmente por um grupo de coreanos como patognomônico de pneumonia em organização. Essa foi a descrição deles, foi em 2003, essa descrição na pneumonia em organização. Como tudo que é descrito como patognomônico, patognomônico... Gente, olha o microfone. Gente, olha o microfone. Alô? Bom, como tudo que é descrito como patognomônico, abre um espaço enorme para uma série de publicações, mostrando que não é patognomônico. E, nesse caso do óleo invertido, o nosso grupo de tórax aqui do Brasil, com o doutor Emerson Gasparetto, na época Emerson dedicava mais ao tórax do que a neuro, que é o que ele faz hoje. Doutor Dante, doutora Thaisa, o Arthur, o Dante participava. Então, esse grupo fez esse estudo do óleo invertido na paracoxidioidomicose. Então, aqui são aspectos de óleo invertido em pacientes com paracoxidioidomicose, mostrando que não era patognomônico, como se acreditou anteriormente, de pneumonia e organização. Então, esse aqui foi um trabalho grande, foi capitaneado pelo doutor Arthur Soares, lá de São José do Rio Preto, onde foram estudados 77 pacientes com paracoxidioidomicose não tratada. E a gente encontrou o sinal do óleo invertido em 20% deles. Então, você vê que não é um achado ocasional, eventual. 20% dos casos tinham sinal do óleo invertido. E aí, a gente se interessou por isso, começou a juntar casos, a fazer contatos e publicou esse trabalho alguns anos depois. Esse trabalho aqui foi 2006, esse do 2005, 2006, do óleo invertido. E depois, cinco anos depois, a gente publicou uma série de doenças que se apresentavam com o óleo invertido. A gente dividiu em doenças infecciosas e não infecciosas, chamando para atenção que das infecciosas, o mais comum foi a paracoxidioidomicose, a tuberculose e as doenças fúngicas angioinvasivas, o aspergilos e a zigomicose. E das não infecciosas, a pneumonia e a organização foi a mais comum e chamando atenção para o infarto pulmonar. Vou discutir isso adiante. Eventualmente, outras doenças se apresentaram dessa forma, mas num percentual muito menor do que essas que estão em amarelo. Depois, a gente juntou 79 casos aleatórios, escolhidos em vários lugares do Brasil e esse trabalho confirmou aquela ideia inicial das não infecciosas, pneumonia e organização, a mais comum, sem dúvida nenhuma, continua sendo, e os infartos pulmonares. E das infecciosas, paracoco e tuberculose e deixando um espaço para as doenças fúngicas anjoinvasivas. Ou seja, correspondeu exatamente ao que tinha sido visto em estudo anterior. Várias delas, quer dizer, o diagnóstico é feito em termos histopatológicos. Então, aqui o paracoco, por exemplo, o encontro do fungo na coloração especial pela prata. Esse caso de aspergilosa invasiva, o fungo fazendo aquelas ifas invadindo o parênquima. Esse caso, um caso de pneumocistose, mostrando aquele material do pneumociste dentro do espaço aéreo e a coloração pela prata. Todos esses fungos basicamente se coram pela prata, mostrando ali o fungo no interior daquele material intraoveolar. Caso de pneumonia e organização é a causa mais comum, quer dizer, seja primária, seja secundária, e mostrando os plugues de tecido fibroso dentro do espaço aéreo. A próxima aula que eu vou dar daqui a 15 dias, estou pensando em discutir pneumonia e organização com vocês. Aqui um caso de carcinoma bronquiloalveolar fazendo também o halo, um caso mais raro de granulomatose de Wegener, ou seja, várias etiologias, estoplasmose, mostrando o sinal. E aí, a gente chegou num ponto que concluiu que o sinal do halo invertido, que de início tinha sido caracterizado como patognomônico de pneumonia e organização, na verdade, é um sinal muito inespecífico. A gente viu a série de causas infecciosas, não infecciosas, que podiam cursar com o sinal. E acabou ficando meio desmoralizado pela inespecificidade do sinal. Então, eu vou discutir agora com vocês alguns critérios de imagem que são muito úteis para o diagnóstico diferencial. O halo convencional, a descrição básica dele, a descrição inicial, é que era uma área de vidro fosco circundada por um halo de consolidação. Então, vejam, nessa descrição, esse halo tem paredes lisas. a parede dele é lisa. Só que a gente acabou detectando em alguns casos que a parede não era lisa, e sim a parede era nodular. Ao invés de ser lisa como aqui, completamente nodular. E a gente publicou isso como um critério para a diferenciação entre de pneumonia e organização com doenças granulomatosas em atividade. Especialmente a tuberculose. Então, a gente notou que halo invertido em pacientes com tuberculose, eles frequentemente tinham a parede nodular. Em nenhum caso de pneumonia e organização apresentava esse padrão. Isso é fácil de entender porque essa parede é composta por granulomas. Então, esse aspecto nodular é o que a gente vê num corte histológico dessa parede. E na sarcoidose, a mesma coisa. Vejam, isso aqui são granulomas da sarcoidose que formam a parede do halo. Esse caso aqui, também de tuberculose, não lembro se é um caso do Felipe ou do Alex Manzano, mas os dois cederam muitos casos para esse trabalho e a gente acabou fazendo junto esse trabalho mostrando critérios de diagnóstico diferencial em tuberculose em atividade versus pneumonia em organização. Percebam que é interessante a quantidade de nódulos em torno dos halos e nódulos também no parênquima e nódulos também no interior do halo. Ao invés de ser vidro fosco só no interior, tem também um componente nodular no interior do nódulo. Isso é muito próprio de tuberculose. E aqui o resultado do trabalho. A gente estudou 12 casos de halo invertido com tuberculose comparando com 10 de pneumonia e organização e o que foi importante nenhum deles tinha parede nodular ou nódulos no interior e todos os nossos tinham parede nodular e 10 dos 12 tinham nódulo no interior do halo. Então isso aqui é estatisticamente muito significativo. A segunda observação importante é no diagnóstico diferencial com doenças fúngicas angioinvasivas. Comentei com vocês anteriormente o sinal do halo naspergilose, nas iguomicose e essas doenças também podem cursar com halo invertido. Nesses pacientes com doenças fúngicas angioinvasivas a gente notou o seguinte. Primeiro, as paredes dos halos eram em geral muito mais espessas do que na pneumonia e organização. E dois, frequentemente esse interior que era de vidro fosco na pneumonia e organização apresentava esse aspecto reticulado. Vejam que existe uma reticulação no interior ao invés daquele vidro fosco homogêneo. e a gente acabou publicando também esse trabalho aqui no chest sobre critérios para diferenciação entre doenças fúngicas angioinvasivas e pneumonia e organização. E a característica é essa. Vejam, em 15 casos de doenças angioinvasivas que a gente comparou com 25 de pneumonia e organização, 14 dos 15 tinham reticulado no interior. 14 dos 15 a parede tinha espessura maior que 10 milímetros, enquanto que só 2 dos 25 8% da pneumonia e organização tinham essa parede espessa. E derrame pleural nenhum dos casos de pneumonia e organização tinha e 73% das doenças fúngicas apresentavam. Esses critérios passaram a ser muito importantes na diferenciação do halo invertido pelas duas doenças. Está vendo aqui de novo pacientes com aspergilose invasiva mostrando aquela reticulação no interior e paredes irregulares e espessas. Vejam aqui esse caso de zigomicose a espessura da parede que eu falei normalmente um centímetro a diferença que tem dois centímetros e meio quase de espessura e a reticulação. Então eu nunca poderia confundir isso aqui com um halo invertido por pneumonia e organização porque ele não tem nem a parede tão espessa e muito menos esse reticulado no interior. Ou seja aquele sinal que era inespecífico começou a ganhar especificidade. Então a gente começa a ver critérios diferenciais. E aqui um caso de pneumonia e organização parede com dois milímetros. Esse aqui é o gráfico desse estudo a média da espessura na pneumonia e organização da parede foi de 0,5 meio centímetro enquanto que a média na aspergilose angio-invasiva foi de 2,3 centímetros. Então é bastante diferente uma coisa da outra. Depois a gente pegou vários pacientes com lesões causadas por infartos. E aí entrou tanto as doenças angio-invasivas aspergilose e a zigomicose como o infarto pulmonar. E o infarto pulmonar ele apresenta as mesmas características de reticulação interior do que as doenças fúngicas angio-invasivas. E a gente viu que essa característica de reticulado paredes espessas e derrame pleural é muito mais comum no grupo com infartos do que no resto dos casos. Então aqui vem talvez a informação que eu acho mais importante dessa aula que é impressionante como é que depois eu vejo os residentes depois que eles aprendem isso como é que eles fazem diagnóstico de infarto com uma frequência muito grande e por um sinal bastante simples que é isso aqui. A lesão com essas características sem imunodeficiência pensar sempre em doença tromboembólica com infarto pulmonar. É o que a gente vê aqui essa lesão um halo invertido com esse aspecto no interior de lesões hipodensas e uma certa reticulação. Encontrou isso aí após ter infarto pulmonar. Veja esse paciente essa lesão olha nessa janela um pouco intermediária o reticulado injetou o contraste está lá os vasos cheios de trombo e o infarto caracterizado. Qual é a grande importância disso? Grande importância disso é que a doença tromboembólica embolia pulmonar ela é apresentação clínica muitas vezes é extremamente inespecífica chega com uma dor torácica com coisas desse tipo mas é uma apresentação extremamente inespecífica o diagnóstico de doença tromboembólica é feito com angiotomografia com injeção de contraste e muitas vezes não é essa suspeição clínica de início e faz-se a tomografia sem contraste então o radiologista conhecendo esse detalhe ele com frequência ele suspeita do infarto pulmonar sugere a anjo e a anjo é feita e caracteriza a presença dos trombos no interior você vê que é um aspecto repetitivo um halo reticulação no interior né injetou o contraste tá lá o trombo enorme dentro do vaso do outro lado também a gente vê mas tá lá caracterizado tá então isso aqui esse caso aqui era uma mulher de 25 anos chegou com dor torácica febre de espinéia tinha um hemograma com 20 mil leucócitos numa primeira olhada pessoal isso é pneumonia hemograma com leucocitose febre de espinéia opacidade pulmonar mas primeiro esse hemograma tinha 20 mil leucócitos mas não tinha desvio quer dizer já fica muito esquisito pra esse diagnóstico de pneumonia bacteriana né e a tomografia mostrou esse aspecto do halo reticulado eu não tenho o direito de pensar em pneumonia pensar em outro diagnóstico se eu vejo isso aqui eu sou obrigado a falar com o clínico falar com o pneumologista que a grande hipótese pra isso é um infarto pulmonar e que então tem que fazer o exame angiográfico e o exame angiográfico mostra o trombo no interior do vaso ou seja um infarto pulmonar facilmente diagnosticado na tomografia sem contraste então essa eu acho que deve ser a grande lição da nossa conversa de hoje esse aspecto de halo reticulado halo invertido reticulado paciente imunodeficiente a gente sempre pensa em doença fúngica angi-invasiva agora o paciente imunocompetente a grande hipótese é infarto pulmonar então o que que mudou nessa conceituação do halo invertido após esses estudos todos por definição pela definição da sociedade Fleischner halo invertido é uma opacidade focal em vidro fosco circundada por um anel de consolidação essa é a definição padrão o que que mudou mudou o seguinte que analisando a parede a gente pode ter a parede lisa que é a da definição da sociedade Fleischner mas pode ser também nodular e a espessura dessa parede pode ser menor do que um centímetro e pode ser maior do que um centímetro e isso tudo vai ter importância no diagnóstico diferencial o conteúdo do halo pode ser em vidro fosco que é o da definição convencional mas pode ser nodular e pode ser reticulado as causas mais comuns a gente discutiu pneumonia organização infarto sarcoidose das não infecciosas para coco tuberculose anjo invasiva das infecciosas o que a gente pode aproveitar para restringir essas hipóteses pacientes com infarto pulmonar ou com doença fúngica anjo invasiva frequentemente tem a reticulação no interior e associação com derrame pleural e é importante o estudo imunológico do paciente paciente imunodeficiente a gente tem que pensar nas doenças fúngicas invasivas embora eles não estejam livres de fazer infarto pulmonar e o paciente imunocompetente eu não penso em doença fúngica invasiva e a grande hipótese é infarto pulmonar pacientes com tuberculose e com sarcoidose eles frequentemente tem paredes nodulares e nódulos no interior do halo e o paciente com pneumonia e organização e aí vamos incluir a covid-19 que está sendo discutida como uma causa de nódulo de sinal do halo invertido tipo pneumonia e organização eles tem paredes menos espessas sem nódulos e derrame raro lembrar que a covid-19 pode se apresentar com infarto pulmonar vou comentar isso no final da aula então o que que é para ficar na cabeça de vocês como informação importante sinal do halo com parede ou conteúdo nodular eu penso sempre em doença granulomatosa em atividade tuberculose sarcoidose presença do reticulado no interior paredes espessas e derrame pleural eu penso em infarto pulmonar imunocomprometidos especialmente com doença hematológica doenças fúngicas invasivas e halo invertido reticulado paredes espessas sem imunodeficiência a grande causa infarto pulmonar por doença tromboembólica eu queria falar com vocês que isso tem uma 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 importância prática muito grande a gente discute aqui microlitíase por exemplo e às vezes passa uma vida toda sem ver nenhum caso ou V1 ou V2 ao contrário disso aqui toda semana toda semana a gente vê no fundão pelo menos um paciente com halo invertido reticulado causado por infarto isso é extremamente frequente esse trabalho aqui esse esse ainda aumentando esse esse essas possibilidades de sinal do halo invertido esse foi um trabalho que a gente fez com uma residente nossa que está lá nos Estados Unidos que foi do sinal do halo invertido em pacientes com embolia séptica foram estudados 50 pacientes com usuários de drogas tá injetavam heroína e cocaína e que fizeram embolia séptica 60% desses pacientes fizeram sinal do halo invertido tá e a quase totalidade dele tinha essas áreas hipudências centrais com ou sem reticulação tá eram os mesmos aspectos de imagem do sinal do halo invertido por outras causas de infarto tá então esse aqui é um caso uma mulher de 27 anos com esse aspecto uma coisa curiosa que a gente notou é que nesses casos de halo invertido por embolia séptica frequentemente tinham três ou mais halos no mesmo paciente isso não é visto em infarto pulmonar por doença tromboembólica essa quantidade maior de halos então aqui ó uma mulher de 27 anos que era usuária de drogas então o diagnóstico de halos invertidos por embolia séptica isso aqui é um homem de 32 anos também usuário de drogas quer dizer desse material estudado você vê vários halos com aspecto reticulado e outra coisa halo invertido associado a nódulos escavados vejam aqui a gente tem um halo invertido e vários nódulos escavados pensar sempre em embolia séptica como primeira ideia isso aqui era uma mulher de 41 anos usuária de drogas endovenosas então sinal do halo invertido nesses pacientes com embolia séptica que a gente notou três ou mais halos no mesmo paciente era um achado comum e tinham infartos por tromboembolismo em pacientes com infarto por tromboembolismo em 64 pacientes nenhum deles tinha três ou mais halos então o encontro de três ou mais halos tem que pensar em embolia séptica e para terminar um comentário sobre o sinal do halo invertido na covid eu já falei isso com vocês mas é uma coisa que eu acho que deve ser atualizada porque eu acho que é da maior importância nos dias de hoje esse aqui é um caso do doutor Anderson lá do fundão e uma evolução esse paciente em 22 do 3 tinha esses focos em vidro fosco arredondados que nos dias atuais a grande hipótese diagnóstica é pneumonia viral pelo covid cinco dias depois ele algumas dessas lesões viraram halos invertidos a gente vê aqui e vê aqui gente eu adoraria saber quem é que fica arriscando a tela de novo um monte de risco vamos tomar cuidado com isso porque eu não tenho a menor ideia como é que conseguem fazer isso mas o fato é que estão conseguindo e a gente vê aqui de novo outro halo invertido vejam que esses halos aqui tem aquelas características daqueles halos iniciais da pneumonia e organização paredes lisas vidro fosco no interior isso é um halo invertido relacionado a pneumonia em organização aqui outros aspectos está vendo vários vários halos com esse mesmo aspecto esse é o halo clássico da pneumonia em organização aqui a gente já vê um aspecto um pouco diferente a gente tem paciente com covid confirmada com focos de vidro fosco mas uma lesão arredondada aqui nessa base ovalar e já com pouco de reticulação essa reticulação ela fica melhor vista quando a gente usa janelas intermediárias mas aqui a gente já vê esse padrão reticulado e isso é TEP em paciente com covid então o halo invertido por doença tromboembólica esse paciente tinha um dedímero extremamente aumentado e esse halo invertido reticulado caracteriza infarto pulmonar então a gente pode ter a doença tromboembólica pode ter o halo invertido na covid tanto por pneumonia em organização como por infartos pulmonares e aqui o estudo angiográfico mostrando a falha no interior do vaso então vejam o aspecto aqui das falhas de enchimento dentro do vaso e do infarto e esse aqui é um trabalho um dos primeiros trabalhos de patologia sobre o covid um grupo lá da USP da professora Doni Koff e que mostrou basicamente dano alveolar difuso mas mostrou lesão de microcirculação pulmonar com fenômenos trombóticos que explica esses infartos pulmonares e sinais de organização com formação de tecido de granulação fibrose precoce que é a pneumonia em organização aqui o aspecto dos trombos dentro dos vasos e aqui um outro caso último do professor Luiz Felipe Nobre que está assistindo a gente e que mostrava esses focos de vidro fosco difuso é um caso comprovado e que tinha lá na base muito parecida com a anterior aquele aspecto de um halo invertido com paredes espessas e conteúdo reticulado então a gente vê isso muito bem aqui esse aspecto e isso é característico de infarto pulmonar foi feita a angiografia e está visto aqui então o vaso ocluído por trombos além isso é uma outra discussão além de um vaso muito tortuoso de paredes irregulares que nós vamos discutir em uma próxima sessão então o halo invertido no paciente em covid ele corresponde pode corresponder não só ao aspecto de organização do processo do dano alveolar difuso tipo pneumonia e organização mas a gente ficar atento que nessas características de reticulação no interior é a grande possibilidade é doença tromboembólica com infarto pulmonar então aqui as coisas diferentes o halo da pneumonia e organização e o halo reticulado do infarto pulmonar bom gente era isso que eu queria discutir hoje espero que seja útil de alguma forma e agradecer a presença de vocês e Milene pode abrir o microfone para quem quiser fazer algum comentário ou se despedir Pedro Doutro tudo bem? Ei menino o que você está fazendo aí? Aprendendo como sempre que maravilha aula do amigo que bom ter você e que presente você está nos dando tá? que continue sempre maravilha para você ter uma ideia esta aula para mim foi recomendada ontem por uma pessoa da Argentina para você ter uma ideia da repercussão tá bom? que bom ela disse olha amanhã vai ter uma aula maravilhosa me manda o chamado era a sua aula eu digo tá bom vamos lá estaremos juntos tá bom? Parabéns legal Pedrinho super obrigado um beijo abraço você ensina para a gente pediatria e a gente tenta ensinar alguma coisa de adulto sou seu fã sempre um beijo um abraço meu amigo tchau Edson bom dia Miguel oi Miguel mais uma vez excelente aprendi muito muito obrigado obrigado Miguel obrigado pela aula tchau grande abraço para você quarta-feira a gente está junto de novo com certeza estaremos a posto Edson bom dia aqui é Toninho Antônio Rio Preto ô Toninho olha só essa invasão da pediatria o que está acontecendo coisa coisa boa a gente tem que ir atrás né eu vou botar vou ter que botar uns casos de criança para manter você e Pedrinho com a gente não precisa mas se colocar vai melhorar mais ainda um abraço grande Antônio prazer em falar contigo uma delícia parabéns muito bom obrigado meu amigo ô Edson Alair bom dia oi Alair muito bom a aula para variar uma coisa que eu estava pensando a gente tem visto os casos de covid e sobretudo esses casos mais mais arrastados eu acho que o infiltrado de vidro fosco que você mostrou isso aí deve ser muito por esses efeitos trombóticos microvasculares eu acho que é uma coisa que a gente tem que ficar mais atento porque às vezes a gente vê o paciente chegando no hospital na fase bem inicial é só aquele infiltrado de vidro fosco mas ficando mais de uma semana às vezes mais de duas semanas no CTI isso aí certamente deve ter congumento vascular associado é é uma mistura né Alair o que a gente tem visto na verdade é uma mistura é o paciente evoluindo para fazer pneumonia organização né é evoluindo com 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 aspecto mesmo de pneumonia organização é paciente fazendo desenvolvendo essa essas condições vasculares né é outra coisa que 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 eu vejo pouca pouca discussão em cima mas a possibilidade de pneumonia bacteriana associada de infecção secundária também complicando ou seja cada vez eu consigo entender menos esse negócio de covid né quanto mais a gente estuda e lê menos a gente tem certeza das coisas né mas é isso abração Alair tudo bom tchau tchau obrigado Edson aqui Bernardo Tessarolo da sociedade tudo bom Oi Bernardo Pô só pra te agradecer a generosidade cara excelente aula tá todo mundo amando cara muito obrigado imagina que bom ter você com a gente Bernardo a sociedade justiça seja feita pô a gente só tá conseguindo fazer isso porque a sociedade se disponibilizou a ajudar a gente a a fazer essa divulgação maior a colocar os vídeos na no youtube então acho que é uma uma parceria que tá legal pra todo mundo né conta com a gente tá ótimo todo mundo adorando obrigado um abraço meu amigo tchau grande abraço parabéns Bernardo pelo trabalho na sociedade muito legal essa iniciativa mesmo obrigado um abraço um abraço professor Edson bom dia quem fala é Ítalo de Recife eu gostaria de tirar uma dúvida mais em relação à prática no caso desses pacientes com covid-19 sobretudo dos pacientes mais graves do ambiente de terapia intensiva com evolução mais arrastada por vezes é difícil remover da tomografia enfim fazer primeiro o exame sem contraste ou já fazer o exame com contraste o que o senhor recomendaria na prática cara peraí não entendi bem o que você falou tenta repetir um pouquinho mais alto por gentileza consegue me ouvir tô ouvindo bem nos casos dos pacientes com covid-19 especificamente que tem a evolução clínica mais arrastada em especial no caso dos pacientes mais graves os pacientes de UTI o senhor recomendaria o primeiro exame de tomografia para definição enfim de uma evolução mais grave já com contraste ou não o exame sem contraste e caso fosse preciso contrastar depois eu acho o seguinte tem que levar em conta outros fatores não é só por exemplo essa questão uma coisa super importante é saber como é que está o dedímero se o dedímero estiver muito alto o exame com contraste passa a ser prioritário mas a verdade é que você vai ter esses agravamentos e não necessariamente tem a ver com isso então eu acho que o exame ser feito com contraste inicialmente não é uma boa recomendação eu acho que o exame inicialmente é feito sem contraste perfeito muito obrigado e complementando isso Edson nas nossas recomendações lá do colégio a gente sempre fala que não deve usar o contraste exceto como você falou nas situações em que você tem a suspeita de embolia pulmonar ou outras alterações claro e detalhe uma coisa uma coisa importante também é que você mostrou esse sinal do alo invertido na embolia pulmonar que é uma coisa que vai chamar mais atenção agora que de repente a gente está analisando isso pensando que aquilo lá é apenas a pneumonia e aí já vai alertar pode ser que aí sim a gente comece a fazer mais contraste mas em geral até nas recomendações de todo o grupo de tóxicos inclusive você faz parte a TCD nos pacientes com o vídeo deve ser feito sem contraste a não ser que você tenha exatamente suspeita de dedímero aumentado suspeita de fenômeno tromboembólico e esse sinal que você mostrou acho que vai chamar atenção pode ser que justifique melhor o uso do contraste sem dúvida sem dúvida eu acho que ele passa a ter uma importância grande porque é um sinal visto no exame sem contraste e vai vai chamar atenção nisso ok gente acho que a gente pode ficar por aí então agradecer a todo mundo que ficou até agora oi 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 Obrigado.